Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Peço que vocês deixem o joinha aí, né? Compartilhem com seus amigos. Hoje eu vou mostrar pra vocês esse varalzinho aqui, ó. Muitos conhecem, muitos não conhecem. Olha, gente, ele quebrou aqui. Aí eu pedi pra meu marido arrumar ele pra mim, porque ele é muito prático e ele é tão velhinho que ele tá. Esse varal deve ter uns 10 anos, eu acho. Ele já quebrou esse aqui, já quebrou esse aqui. Tá vendo, ó? Esse aqui tava ali, ó. Aí ele vai quebrando, ó. Olha, gente, eu vim mostrar pra vocês hoje esse varal prático pra pôr esse tipo de lingerie, ó. Essas fininhas assim, ó. Essa aqui eu ganhei ontem. Ó, ganhei ontem. Olha, gente, que delicadeza, olha. Ganhei ontem, ó. Hiper transparente, ó. Essa eu ganhei ontem. Essa também eu ganhei ontem. Eu já tenho várias dessas. Eu ganhei essa e ganhei a marrom igual essa, ó. Pra usar como vestido. E olha aqui, ó. Essas assim, você vai te pendurar aqui assim, ó. Pra ela não relaxar, entendeu, ó. Ela não vai relaxar se você ainda pendurar ela assim. Ou você pode pôr aqui e aqui, né? De qualquer jeito, não. Tem o segredo de pôr sono de lingerie pra... Pra... Secar sem... Ó, essa aqui também é nova que eu ganhei ontem. Só que eu lavo antes, né, gente? Ó. Essa aqui eu ganhei ontem, ó. Você tá vendo? Ó, você vai pegar aqui e outra aqui. Você não vai jogar ela lá de qualquer jeito, não. Tá bom? Isso aqui eu passei ali na parede, ó, no carro. Olha, gente, que delicadeza. Então, tem que ser lavada a mão. Você tem que cuidar direitinho isso aqui, ó. Tem que cuidar direitinho e lavar da mão. Olha que delicadeza, olha. Isso aqui é a frente, isso aqui é atrás. É quase o mesmo modelo. Porém, essa daqui é mais transparente. E essa daqui é o mesmo modelo dela. Essa aqui tem um forrinho por trás, ó. Ela tem um forrinho, eu lavei com sabão. Essa aqui é a que eu apaixonei com ela. Essa aqui, gente, é coisa delicada, né? Você usar no seu dia a dia, entendeu? Eu ganhei, quem sabe, um dia eu uso, né? Agora, essa daqui eu tenho certeza que eu vou usar muito. Viram, meus amores, ó. Gostaram do... Do... Do cabide? Esse cabide é maravilhoso, tá? Ó. É um cabide super prático. Aqui é o de pendura no gerir, você pode pendurar a cueca dos seus filhos. Eu vou ter que comprar outro, mas, ó, soltou esse aqui, soltou esse aqui. Tá vendo? De tão velhinho que o bichinho tá, gente. De vez em quando eu lavo ele. Aí eu pedi meu esposo pra amarrar, ó. Ele amarrou aqui, amarrou aqui. Porque eu não tava tendo condições na época de comprar outro. E ele é muito prático. É um cabide que tem gente que não conhece, né? O pessoal do interior não conhece esse tipo de cabide, não. E olha, ele é muito prático. Aqui eu coloco perto da janela, rapidinho, seco. Olha essa aqui, quer ver? Olha essa aqui também, que eu ganhei, né? Essa aqui eu não pus lá, porque como eu quero que seca logo, se eu embolar muito lá, elas não vão secar, ó. Olha essa aqui, que maravilha. Ah, mas de quem que você ganhou, Maria? Meu esposo. Meu esposo comprou e me deu. Foi na rua ontem e trouxe. Ai, gente, veio nos embrulhos tão bonitinhos aqui, ó. Depois foi que foi cair uma ficha que a Songamonga aqui não gravou. Então, veio aqui, duas veio aqui e duas veio aqui, que ele pediu pra mulher pôr no papel de presente. E teve, essas pequenininhas vieram num sacol, num sacolinho de plástico mais lindo, tá vendo? Essas duas aqui veio num sacolinho de plástico mais lindo. Esse aqui eu já tinha, né? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês isso aí, ó. O cabide de você pendurar suas lojas aí, ó. Viram, meus amores? Legal, vou mostrar a chuva pra vocês. Entrou água dentro de casa, todo lá na sala, no banho lá da sala. Porque é desde sexta-feira que chove sem parar, gente, ó. Tá chovendo sem parar agora, que deu uma estiadinha agora, ó. Chuva e mais chuva, gente, ó. Chovendo demais, demais. Bonito. Nossa, gente, hoje eu ia lá na outra casa, nem fui. Ver como é que tá lá, né? Nem fui. Agora amanhã, com a chuva sem chuva, eu tenho que ir lá. Tenho que ir lá mesmo. Não posso deixar de ir lá amanhã, não. Eu não gosto muito desse tempo triste, não. Ó, tá chovendo e eu tô pondo o telefone lá fora, ó. Meu Deus do céu. Olha, gente, lá vem mais uma remessa de chuva. Olha, nossa, meu Deus do céu. Olha, lá choveu e é forte demais, gente. Gente, se vocês gostarem do vídeo, deixem seu joinha aí. Compartilhem com seus amigos, meus amores. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, né? Tá vendo aí, gente? Pra gente ir lá embaixo, tem que descer ali, ó. Desce a escadinha ali, vai descer, descer. Tá vendo aquela casa amarela lá, ó? É depois de lá que é o centro comercial aqui. Lá tem supermercado. Olha lá onde tá passando aquele carro lá, tá vendo? Ali a gente desce o carro lá, ó. A gente desce direto lá pra baixo. Olha, gente. Nossa, mas de manhã choveu demais. Eu até assustei. Eu tava ali no fechão aqui, né? Ó, fechei, ó. Nem vai precisar lavar a janela agora. Ah, vou mudar mesmo. Vou nem lavar a janela, não. Eu tava ali agora, gente, e... Olha lá, tá vendo? Começou a chover forte agora de novo, ó. Nossa, meu Deus do céu. Eu nem vou aparecer, não, porque eu tô toda espenteada, gente. Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Gostaram, meus amores, do cabide? Olha lá, ó. Tá vendo aquilo ali, ó? Isso aqui? Não tá parecendo um sol entre a nuvem? Isso aqui, ó. Tá parecendo um sol entre a nuvem? Não. Isso aqui é a lâmpada. E tá igual uma lua, não tá, ó? Uma lua. Só que não é uma lua. É o reflexo da luz, tá vendo? Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Não é sol, não é lua, não é nada, tá? É simplesmente ilusão de ótica. É simplesmente... Ah, ó lá. Ai, que legal. Não vou aparecer pra vocês hoje, porque eu tô com meu cabelo todo despenteado, gente. Se eu tivesse penteadinha, é porque eu tava ali vendo um filme, né? Eu tava deitada e meu cabelo tá todo despenteadinho, olha. Eu tô com essa roupa aqui, gente, ó. Eu fiz live de manhã, a brusa tá meio... O negócio aqui tá meio desabotoado, ó. Porque ele tá apertado, aí eu deixei desabotoado, ó. Tô assim, normal. Tô normal. O que é isso aqui? Ah, isso aqui? Isso aqui é que eu fui comer, eu deixei derramar aqui. Eu deixei derramar igual menino, misericórdia. Eu tô tomando coragem pra trocar essa roupa, tomar banho, trocar essa roupa. Então, gente, olha lá, mais um pouquinho da chuva pra vocês, ó. Chovendo muito, gente. Não pode abrir a janela? Deixa eu pôr ali pra vocês verem a chuva, ó. Olha lá, tá vendo? Agora tá fininha. Mas olha ali, o tanto de água que já vem, ó. Então é isso, gente, ó. Mostrei pra vocês o varal, mostrei como de pendurar um varazinho de pendurar lingerie, né? Mostrei, gostaram, meus amores, da lingerie? Eu amei. Uma, duas, três, quatro, com aquela marrom, cinco. Vocês viram que a marronzinha lá é da cor dessa. A que eu menos gostei foi aquela. A cor poderia ser, aquela lá poderia ser branca. Eu já tenho uma dessa. Eu tenho uma dessa vermelha e uma preta. Agora ganhei mais uma. E tem um azul também, tem uma rosa. Eu tenho várias dessa daqui, porque ele sabe que eu amo, ele vai comprar em me dando. Pra usar com vestido, é bom. Essas aqui é mais, assim, pra ocasiões especiais, né, gente? Olha, gente. Olha, meninos. Que cabide bonito, meninos. Olha que cabide bonito pra pendurar. Desde o presente, para os seus esposos, um cabide desse. Tá, meus amores? Ó. Eu achei muito interessante pra você de pendura. Isso aqui, ó. Em questão de duas horas, tá sequinha. Tá sequinha, porque não embolou muito e eu pus um aqui, uma pecinha aqui, outra aqui. Eu já percebi, quando eu ponho vários, vou de pendurando aqui, ó. Vai de pendurando, aí fica muito juntinho, assim, ó. Aí demora a secar. Então, é isso, meus amores. Fiz essa horinha aqui pra ver se os minutos passavam. Espero que vocês deixem seu joinha aí, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.